Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu, o homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando só pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Só num taxa que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando só pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Música do Carlos Pitch Sucesso com o Tairone Alô, porteiro Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas Esse não acredito mais Encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu, o homem carinhoso, fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando só pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame um taxa que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando só pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Música do Carlos Pitch Tá proibida de entrar Música do Carlos Pitch